Música Esta semana no Saber Direito você vai saber como as empresas tem feito para fugir da falência. O professor Daniel Carnio Costa apresenta no curso o Instituto da Recuperação Judicial de Empresas como ferramenta de enfrentamento da crise. Fala sobre a legislação brasileira e os principais pontos desse instituto. Você, claro, não pode perder. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Saber Direito, Direito Empresarial, curso de recuperação judicial de empresas. Vocês já me conhecem das aulas anteriores, mas permitam-me me apresentar novamente. A cada aula eu me apresento para, eventualmente, alguns colegas novos, telespectadores novos que estejam chegando agora, para que eles saibam com quem eles estão tendo essa conversa, esse bate-papo. Eu sou o professor Daniel Carnio Costa, sou juiz de direito titular da vara de falências, recuperações judiciais e conflitos relacionados à arbitragem lá de São Paulo, capital. Estou aqui no Saber Direito com o maior prazer, tendo essa oportunidade de tratar desse tema tão importante, que é a recuperação judicial de empresas, principalmente considerando esse momento difícil de crise pelo qual atravessa o nosso país. E o tema da aula de hoje é sobre, talvez, um dos principais atores do processo de recuperação, o administrador judicial. Nas aulas passadas, nós tivemos a oportunidade de analisar aspectos super importantes da recuperação judicial de empresas. Nós vimos aspectos gerais, princípios, uma visão panorâmica do procedimento. Depois, na sequência, nós analisamos as novas teorias sobre recuperação judicial de empresas, superação do dualismo pendular, divisão equilibrada de ônus na recuperação e também o novo método da gestão democrática de processos. Agora, então, nós vamos seguir com o nosso estudo, falando um pouco do administrador judicial, mas numa perspectiva moderna, diferente, sempre a partir daquelas novas teorias. Aliás, é sempre importante que você, que gosta de recuperação, trabalha com isso ou quer trabalhar com isso, é sempre importante que você tenha em mente que, hoje em dia, nós devemos ter uma mentalidade nova, uma mentalidade diferente. Nós devemos enxergar o processo de administração judicial como uma ferramenta importantíssima para a superação da crise. E para que esse instrumento, para que essa ferramenta surta efeitos positivos, há a necessidade de um comprometimento muito maior de todos os agentes que atuam nesse tipo de processo. Do juiz, dos credores, dos devedores e também do administrador judicial. E é justamente nessa perspectiva que nós vamos analisar as novas funções do administrador judicial. Quando a gente analisa a lei de recuperação e falências, a lei 11.101 de 2005, nós percebemos ali que ela regula a função do administrador judicial. A partir ali do artigo 21 da lei, ela trata do administrador judicial. Conceituando o administrador judicial, dizendo quais são as funções do administrador judicial, funções comuns que ele exerce, tanto em falências quanto em recuperações judiciais, funções específicas da falência, funções específicas da recuperação judicial. A questão também relacionada à remuneração, destituição ou substituição do administrador judicial. E tudo isso nós vamos analisar, evidentemente, nessa aula. Nós vamos ver tudo o que a lei diz sobre o administrador judicial. Mas não só tudo o que a lei diz, mas tudo o que nós conseguimos deduzir a partir da interpretação adequada da lei. Principalmente tendo em vista a superação do dualismo pendular, tendo em vista a divisão equilibrada de ônus. Ok? Tranquilo? Podemos começar? Preparados aí? Vamos lá. Vamos começar, então, com um conceito. É sempre bom começar com um conceito e, a partir do conceito, nós vamos aí dissecando este conceito e entendendo em partes esse conceito. Como dizia um amigo meu, como gostava Jack, o estripador, vamos por partes. Uma piadinha que ele diz para identificar e apontar a necessidade de análise por partes de um conceito para que a gente tenha uma ideia do todo. Então, vamos lá. Se quiserem anotar, eu vou ler um conceito aqui, devagar, para que vocês consigam aí acompanhar. O administrador judicial é um profissional, pessoa física ou jurídica, de confiança do juízo, idôneo e capacitado tecnicamente para auxiliá-lo na administração da falência ou da recuperação judicial. Esse conceito a gente retira do artigo 21 da lei 11.101 de 2005, que é a lei de recuperação e falências. Então, o primeiro aspecto importante que nós temos que prestar atenção. O administrador judicial é um profissional. Profissionalização. Esse é o segredo do sucesso na recuperação judicial. Já foi o tempo do administrador judicial, que antigamente era chamado de síndico. Na lei anterior, ele era chamado de síndico. Era muito comum que o síndico nomeado pelo juiz fosse o maior credor. Ou que o síndico fosse alguém que estivesse ali quebrando o galho, fazendo um favor ao juízo. Não é isso que a lei nova quer. A lei nova quer um profissional atuando como administrador judicial. E não é qualquer profissional. Um profissional capacitado para tanto. Um profissional treinado com conhecimentos e habilidades específicas para o desenvolvimento desta função. Função essa que é multidisciplinar. O administrador judicial, conforme nós vamos ver ao longo dessa aula, ele tem que ter conhecimentos de contabilidade, ele tem que ter conhecimentos de direito, ele tem que ter conhecimentos de administração, de economia. E aí eu pergunto a você, é fácil ou é difícil achar uma pessoa que reúna em si todas essas habilidades? Muito difícil. Por isso é que a lei diz que o profissional administrador judicial poderá ser também uma pessoa jurídica. Uma empresa. Empresa especializada em administração judicial. Uma empresa que vai ter uma equipe de trabalho. Composta por contador, advogado, economista, administrador de empresas, enfim. Aí sim, nós conseguimos reunir todas as habilidades necessárias para que essa atividade seja desenvolvida de maneira profissional. E quando eu digo profissional, eu estou dizendo também que o administrador deve exercer todas aquelas funções no prazo previsto por lei e atingindo a todos os objetivos esperados por lei. A cobrança que a sociedade terá e que o juiz deve ter em relação à atividade do administrador também é uma cobrança profissional. Ora, você foi contratado para o desempenho dessa função, então você deve desempenhar a contento essa função. Não é assim que acontece em qualquer empresa? Se você, empresário, tem lá uma determinada obra ou tem lá uma determinada tarefa e você contrata alguém para desenvolver aquela tarefa, para fazer aquela obra, você vai cobrar que o resultado seja positivo. Você vai cobrar que aquilo que você pagou tenha valido a pena. Deve ser assim também com o administrador judicial. Então, veja, quando a lei diz que ele é um profissional, pessoa física ou jurídica, com capacidade técnica para atuar nas falências e nas recuperações, é este o sentido. É alguém que reúna todas essas habilidades e que vá prestar este serviço de maneira profissional. Mas, além de tudo isso, deve ser alguém de confiança do juízo. Deve ser alguém em quem o juiz confie. É claro que, quando a lei diz que deve ser de confiança do juízo, ele não está querendo dizer que deve ser alguém amigo do juízo. Não. Deve ser alguém confiável. Alguém devidamente habilitado perante o juízo e que tenha idoneidade técnica, como nós já vimos, profissional e pessoal. Não faz sentido que o juiz nomeie como administrador judicial uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que seja de seu convívio pessoal, mas que não tenha idoneidade moral, mas que não tenha idoneidade técnica, mas que não tenha idoneidade profissional. Não é isso que a lei diz. A lei quer alguém que seja bom do ponto de vista profissional e que seja acima de qualquer suspeita. Ok? Então, não tem cabimento o juiz nomear pessoas que não tenham, que não reúnam essa capacidade. Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente editou um provimento regulando quais são as qualidades e características que uma empresa ou uma pessoa física devem ter para se habilitar perante os juízos de falência e recuperação, a fim de atuar nesse tipo de processo, fazendo assim um controle de idoneidade. Aliás, isso ajuda bastante o juízo. Ou seja, para ser nomeado, você primeiro terá de passar por este filtro prévio. A partir do momento em que passou desse filtro prévio, o juiz, então, poderá nomeá-lo para atuar em recuperações e falências. Ok? Então, habilidade e estrutura são importantíssimos para a nomeação no processo de recuperação e de falência como administrador judicial. Mas quais são as funções do administrador judicial? Agora que eu sei quem é o administrador, preferencialmente uma pessoa jurídica, profissional, que preste esse tipo de serviço, quais são as funções? Qual é o serviço que ele deverá prestar? Depende. A lei traz funções comuns que deverão ser desempenhadas tanto na falência quanto na recuperação, mas a lei traz também funções específicas para falência e para recuperação. Eu vou até ler aqui para vocês, rapidamente, algumas funções comuns do administrador judicial, tanto na falência quanto na recuperação judicial. Lembra que nós falamos numa aula anterior sobre o procedimento da recuperação? E eu disse a vocês que a recuperação, ela pode ser desenhada como um tridente sem o dente do meio, um bidente, algo bipartido, em que na linha de cima nós temos a linha de credores e embaixo a linha do plano? A falência também pode ser desenhada da mesma forma. Na linha de cima, a linha de credores e na linha de baixo, a linha de arrecadação, avaliação e venda de bens e pagamento de credores. Então, vejam que essa linha de cima, credores, formação do quadro geral de credores, é uma linha comum, tanto na falência quanto na recuperação. Portanto, a definição da relação de credores, análise de livros, documentos trazidos nas divergências, nas habilitações de crédito ou impugnações judiciais e na consolidação do quadro geral de credores, essas são funções comuns. O administrador vai fazer isso, tanto na falência quanto na recuperação judicial. Comunicação e atendimento de credores. O administrador judicial vai fazer isso, tanto na falência quanto na recuperação. Ele tem que atender os credores, ele tem que prestar contas, ele tem que dar informações sobre o processo, diretamente aos credores. Isso é importante. Esse contato deve ser direto e não através do juiz. Se o credor quer saber alguma coisa em relação ao processo, ele não precisa pedir ao juiz, para o juiz intimar o administrador, para o administrador peticionar o processo, para o juiz intimar a parte. Este contato deve ser direto. Parece até que nós temos já uma pergunta, né? Vamos lá então para a pergunta. Ótimo. Aliás, a pergunta foi muito oportuna, porque veio antes de eu falar das funções do administrador judicial. Conforme nós já vimos, pessoal, o administrador judicial, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Segundo a lei, preferencialmente, advogado, economista ou administrador de empresas, que são as habilidades mais importantes nesse tipo de trabalho. Entretanto, dentro de uma perspectiva mais moderna, eu diria o seguinte, preferencialmente empresas, como nós já vimos, é muito difícil você ter uma pessoa física que reúna todas essas habilidades. Então, é muito melhor que nós tenhamos administradores profissionais, pessoas jurídicas. Eu contrato uma empresa e ela vai me entregar todo o pacote de trabalhos que devem ser desenvolvidos pelo administrador judicial. Então, uma pessoa jurídica tende a desempenhar melhor essas funções, embora não seja obrigatório que o administrador seja pessoa jurídica. Nós temos administradores, pessoas físicas, que contratam uma equipe para desempenhar essa função e o fazem muito bem. Mas a tendência, até por questões tributárias, de remuneração, enfim, a tendência é que nós tenhamos cada vez mais pessoas jurídicas atuando como administradores. Continuando aqui, atuando como administradores e fazendo essas funções na definição de credores, comunicação e atendimento, zelando pela regularidade do processo, a fim de que ele atinja a sua finalidade, zelando pelo cumprimento dos prazos, convocando a Assembleia Geral de Credores quando é o caso, enfim. Essas são as funções comuns, funções que o administrador faz, tanto na falência quanto na recuperação. Mas existem funções que são exercidas apenas e tão somente nas recuperações. Quais são essas funções exclusivas do administrador na recuperação? Primeira função, super importante, fiscalização das atividades da recuperanda. Lembra que nós vimos que a recuperanda assume ônus na recuperação? Ela tem que produzir, ela tem que gerar empregos, ela tem que circular bens, produtos ou serviços, porque é isso que nós buscamos preservar? Muito bem, o administrador judicial deve fiscalizar de perto como a recuperanda está desenvolvendo as suas atividades. Lembre-se, a partir do momento em que o juiz deferiu o processamento da recuperação, a recuperanda está blindada contra os seus credores, está faturando bruto. O que ela está fazendo com esse valor? Ela está investindo na sua produção? Ela está fazendo caixa para a apresentação de um plano que faça sentido econômico? Ou ela está desviando esse dinheiro para o exterior através de offshore? Está comprando helicóptero para os diretores? O que ela não está fazendo? Nós precisamos saber, e o administrador judicial é que vai fazer essa fiscalização muito próxima lá na empresa recuperanda. Não se admite mais que o administrador vá lá apenas tomar um cafezinho uma vez por mês, pegue um relatório preparado pela própria recuperanda e entregue ao juiz. Isso é papel de office boy, não de administrador judicial. E eu preciso de alguém que vá lá e audite a empresa, e não simplesmente busque um relatório trazido e preparado pela própria empresa. Então, o administrador deve fazer essa auditoria. Por isso é que eu acho que o nome auditor judicial seria muito mais adequado para a função por ele exercida do que administrador judicial. Além disso, além de fiscalizar a empresa, o administrador tem que fiscalizar o plano de recuperação judicial. Ou seja, ele vai fiscalizar o cumprimento pela recuperanda daquelas obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Além disso, fiscalizar a conduta processual da requerida, ou melhor, da recuperanda. Lembra que eu disse que a recuperanda tem ônus processuais? Ou seja, ela deve agir de maneira compatível com quem está sendo ajudada? A recuperanda deve cumprir os seus prazos, apresentar toda a documentação? Muito bem, o administrador deve fiscalizar isso, fazendo com que a recuperanda exerça o seu papel de maneira compatível com a recuperação judicial. Ok? Tranquilo até aqui? Então, essas são funções do administrador judicial específicas da recuperação. E tem funções específicas da falência também. É claro, o nosso tema hoje é recuperação, não é falência. Mas eu acho que vale a pena a gente falar rapidamente do que ele faz na falência. Na falência, ele vai representar a massa falida nas ações judiciais, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Vai fazer a arrecadação de bens, providenciar a avaliação desses bens da massa falida, vender esses bens e depois distribuir o pagamento entre os credores. Basicamente, essas são as funções do administrador na falência. Um aspecto importante, pessoal, essas são funções que constam expressamente na lei. Eu costumo chamar essas funções de funções lineares do administrador. Por que funções lineares? De novo, invocando lá a forma geométrica do processo, que representa o processo de recuperação. É aquele bidente, aquele tridente sem o dente do meio. A linha de cima, linha de credores. A linha de baixo, ou é a linha do plano, ou é a linha da arrecadação, avaliação, venda e pagamento na falência. Enfim, a lei trata das funções do administrador na linha de cima e na linha de baixo, tanto da falência quanto da recuperação. Por isso, são funções lineares, funções relacionadas a essas linhas de trabalho que estão expressamente previstas em lei. Entretanto, como nós já vimos, o administrador judicial tem outras funções, além daquelas constantes expressamente na lei, que são funções que nós deduzimos a partir da interpretação da lei, segundo a superação do dualismo pendular, segundo também a teoria da distribuição equilibrada de ônus na recuperação judicial. Então, essas funções, que não são funções lineares, são chamadas por mim, foram por mim batizadas de funções transversais do administrador judicial. Funções transversais são aquelas que perpassam as duas linhas de trabalho da recuperação na diagonal. Então, são funções que não estão expressamente previstas em lei, mas que decorrem necessariamente da função adequada do administrador judicial, segundo essas teorias. Então, essas funções, as chamadas funções transversais, elas basicamente são funções relacionadas à otimização de ativos, isso na falência. Há funções relacionadas ao comprometimento com o resultado, à proatividade do administrador, a fiscalização dos ônus que os devedores e credores devem assumir no processo, na recuperação especificamente, funções relacionadas à atuação do administrador como um catalisador de soluções. Ou seja, alguém que está lá para garantir ou ajudar a garantir o resultado final positivo do processo de recuperação. Dentro dessa ideia de garantir o resultado final do processo de recuperação, está uma função importantíssima, que é a função de mediação. O administrador judicial pode atuar como mediador na recuperação? Sim, não só pode como deve, mas sempre com conhecimento e autorização judicial, tá? Porque o administrador não pode ser confundido com o advogado das partes. O administrador não está lá para defender a recuperanda. Muita gente confunde isso, viu? O administrador como um defensor da recuperanda. Não é isso. Ele está lá para garantir a preservação da atividade, desde que a atividade gere aqueles benefícios econômicos e sociais. Portanto, ele não está lá para defender a recuperanda. Está muito mais para cobrar da recuperanda o cumprimento ou o desencumbimento de seus ônus processuais e materiais. Então, quando ele vai atuar como mediador para catalisar uma solução, para facilitar o encontro de uma solução, ele deve estar autorizado pelo juiz. Então, por exemplo, no processo de negociação do plano, existe um credor que está resistente e é um credor fundamental para a aprovação do plano. Sem um acordo com aquele credor, não haverá plano aprovado em Assembleia Geral de Credores. Poderá o administrador, autorizado expressamente pelo juiz, chamar credor e devedor para que se sentem à mesa, entender quais são os pontos de desacordo e tentar ajudar as partes a encontrar uma solução adequada ou uma solução suficiente para aquela questão, permitindo, assim, a possibilidade de aprovação de um plano. Lembra? O que é importante na recuperação é que prevaleça ao final o interesse social, prevaleça ao final o interesse público, o interesse das partes, eles devem estar sujeitos a isso. E o administrador é uma pessoa importante, é uma pessoa que conhece o processo, conhece o procedimento, pode e deve orientar as partes nesse sentido e pode, sem dúvida nenhuma, ajudá-los a encontrar uma solução. Até mesmo o juiz pode fazer isso. Eu, como juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais lá de São Paulo, costumo fazer isso com bastante frequência. Nas chamadas audiências de gestão democrática, eu aproveito para tratar de questões, basicamente relacionadas à mediação de conflitos, fazendo com que o processo ande nos eixos, no sentido de uma solução final positiva. Então, o administrador, ele deve também atuar como um mediador de conflitos. Isso não está na lei, mas isso é uma função transversal do administrador. Transversal por quê? Porque não é linear, não está prevista na lei para aquelas duas linhas de trabalho. Mas decorre dessa nova postura que o administrador deve ter, conforme o princípio da divisão equilibrada de ônus, conforme o princípio da superação do dualismo pendular. Ele deve ser muito mais proativo, ele deve ter uma postura comprometida com o resultado e, portanto, ele deve sim atuar como catalisador de soluções. Ele pode ser, sim, um mediador de conflitos, fazendo com que o processo chegue ao resultado final positivo. Resultado final positivo que não é a defesa dos interesses da devedora, nem a defesa dos interesses dos credores. É a defesa do interesse social. É a defesa da preservação dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da preservação da atividade empresarial. É importante que isso seja bastante enfatizado, nesse caso. Bom, além disso, nós poderíamos dizer que uma outra função transversal do administrador, decorrente desse novo modelo, vamos dizer assim, seria também a atuação do administrador judicial no contexto da audiência de gestão democrática. No contexto da audiência de gestão democrática. Em que sentido isso? Ora, eu disse a vocês que nessa audiência de gestão democrática, o juiz vai dar uma decisão convocando todos para essa audiência e especificando todos os pontos que serão, que devem ser decididos naquela audiência. O administrador deve necessariamente participar dessa audiência. E ele deve estar preparado para dar o seu parecer sobre todos aqueles pontos que serão deliberados na audiência de gestão democrática. Além de vir preparado para atuar como um mediador, caso isso seja necessário, para a solução de questões que serão deliberadas e decididas na audiência de gestão democrática. Ok? Tranquilo? Muito bem. Remuneração do administrador judicial. A remuneração do administrador judicial, ela vem tratada na lei 11.101 de 2005, lá no artigo 24. Então, artigo 24 da lei de recuperação e falências. O que diz a lei acerca da remuneração? Primeiro, o administrador judicial é um profissional. Nós já enfatizamos isso. E se ele é um profissional, ele deve ser remunerado em termos de mercado. Remuneração de mercado para atividades semelhantes àquelas que são desenvolvidas pelo administrador judicial. Mas a lei estabelece limites. Embora ela diga, olha, a remuneração deve ser uma remuneração compatível com a remuneração de mercado, embora isso seja o princípio máximo, vamos dizer assim, existem limitações. Tanto na falência quanto na recuperação existirão limitações. No caso da falência, 5% do passivo. No caso da recuperação, perdão, 5% do passivo. Esse é o limite. No caso da falência, 6% do ativo realizado. Mas parece que nós temos aí já uma pergunta, né? Vamos ouvir então a pergunta. Qual é o fundamento das funções transversais do administrador judicial? Muito boa, muito boa a pergunta. Quais são os fundamentos dessas funções transversais? Ora, nós já vimos, pessoal, que as funções transversais, elas não decorrem diretamente da lei, mas elas decorrem de uma interpretação da lei, interpretação adequada, interpretação que é feita a partir da superação do dualismo pendular. Então, como eu disse aqui, a pergunta foi boa porque me permite repassar essa ideia, que é uma ideia bastante importante, né? Essas funções, elas são funções modernas. São funções que têm relação com um comprometimento muito maior do administrador com o resultado do processo. otimização do seu resultado, proatividade do administrador, atuação como mediação, como mediador, enfim. Ele deve fazer todo o necessário para garantir o resultado útil do processo. Ele é um profissional treinado para isso. E, além de ser um profissional treinado para isso, ele é um profissional remunerado para isso. E, voltando, então, ao tema remuneração, eu dizia a vocês que ele deve ser remunerado com padrão de mercado, mas que existe uma limitação. Essa limitação é de 5% do passivo na recuperação de empresas ou do ativo realizado no caso da falência. Aqui, pessoal, uma observação, talvez a mais importante da aula em termos de remuneração. Muita gente confunde. Acha 5% do valor do passivo. E aí você tem uma empresa com um passivo altíssimo, passivo de 1 bilhão de reais, 10 bilhões de reais. 5% desse passivo vai dar um valor estratosférico. Não é porque a lei permite até 5% desse passivo que o juiz vai arbitrar um valor estratosférico para que o administrador desempenhe essas funções. Este é um limite, mas o princípio básico é remuneração de mercado. Remuneração de mercado, ok? Então, se a remuneração de mercado cabe dentro deste limite, ótimo. Eu não preciso esticar a remuneração até o teto. Isso faz com que haja distorções. Então, volta e meia, a gente percebe alguns casos em que a remuneração do administrador não é razoável, é desproporcional. E o juiz, quando vai fixar o valor da remuneração do administrador, deve atentar a razoabilidade e a proporcionalidade. O valor deve ser uma remuneração adequada para o exercício daquela função. Então, ainda que o passivo da recuperanda seja altíssimo, pode ser que o trabalho a ser desenvolvido não seja tão grande, porque tem poucos credores. Então, são três credores, basicamente, três bancos. Ela deve 300 milhões de reais para cada banco. Vai dar quase um bilhão de passivo. Só que são três credores. Então, veja, a empresa é uma empresa só, não é um grupo de empresas. Não tem filiais. Então, o juiz tem que analisar qual é o trabalho que vai ser desenvolvido na hora de fixar o valor da remuneração. 5% do passivo é apenas um limite máximo. Proporcionalidade, razoabilidade. Essas são as palavras de ordem importantes na hora de se fazer o pagamento. A lei também determina que, na falência, 40% do valor da remuneração seja reservado para pagamento ao final, depois da aprovação da prestação de contas. Na recuperação judicial, apesar de haver alguma divergência na doutrina sobre isso, eu entendo que não se aplica isso. Na recuperação judicial, não há que se falar em reserva de 40% ao final. O juiz deve estabelecer um valor e este valor será pago, poderá ser pago de maneira parcelada. É importante também a gente aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre técnicas de fixação de honorários para o administrador judicial na recuperação de empresas. A primeira observação, não é adequado que o administrador negocie os honorários diretamente com a recuperanda. Por que não é adequado? Porque o administrador é colocado em uma situação extremamente desconfortável. É o fiscalizador negociando a remuneração com o fiscalizado. Isso gera uma situação, no mínimo, esquisita. Alguém poderá dizer, ah, então, se o administrador se compromete a fiscalizar do jeito que a recuperanda quer ser fiscalizada, ela paga bem, se não, ela paga mal. Não é isso, não pode ser assim. O administrador deve fazer o seu pedido de remuneração, explicando o porquê do valor que ele está pedindo, como se ele estivesse apresentando um orçamento de contratação profissional. Se eu vou contratar uma auditoria, a auditoria vai me apresentar uma planilha com as horas de trabalho, com a equipe, enfim, com o trabalho que vai ser desenvolvido. O administrador deve fazer isso também. Aí o juiz deve ouvir a recuperanda acerca daquele valor, a recuperanda vai falar o que ela quiser, e o juiz, então, vai fixar o valor, tendo em vista todos esses aspectos de razoabilidade, de preço proporcional ao trabalho, compatível com os parâmetros de mercado. Eu sugiro que este parcelamento seja feito para pagamento durante o curso do processo de recuperação. Por quê? Porque se você fixar um parcelamento em 100 vezes, 100 meses, o processo de recuperação será encerrado, e ainda haverá valores a serem pagos para a recuperanda. Ah, mas qual é o problema disso? Problema nenhum. Só que, se a recuperanda não paga o valor da remuneração, a parcela ao administrador judicial, durante o curso da recuperação, o juiz poderá converter a recuperação em falência. Portanto, há um peso coercitivo muito maior. Se ela não paga depois que a recuperação já foi extinta, caberá ao administrador unicamente executar aquele valor. Então, até para preservar os interesses do administrador, o adequado é que este parcelamento seja feito em até 30 parcelas, que são seis meses até a aprovação do plano, mais 24 meses de fiscalização do plano, quando, após o decurso desse prazo, a recuperação deve ser encerrada. Ok? Tranquilo? Então, esses são aspectos importantes relacionados à remuneração do administrador. Mais um aspecto importante, pessoal. Destituição e substituição do administrador judicial. Destituição e substituição não são a mesma coisa. Destituição é punição. Substituição, substituição não. Destituição é punição ao administrador judicial desidioso. Substituição não tem relação necessária com a atuação do administrador judicial. Então, vamos ver quais são os casos de destituição, quais são os casos de substituição, para que a gente consiga entender bem aqui a diferença entre uma e outra. Vamos lá. A substituição, como eu dizia a vocês, não é punição. Pode se dar por qualquer razão. O próprio administrador pode solicitar a sua substituição. Como no caso em que ele passa a exercer uma função incompatível com o exercício da administração judicial. Então, nós tínhamos lá um administrador judicial que foi aprovado no concurso público da magistratura. Ele não pode mais exercer essa função. Ele será substituído. Nesse caso de substituição, como não é punição, o administrador terá direito a uma remuneração proporcional. Desde que a renúncia do administrador não seja imotivada ou sem relevante razão. Então, no caso do exemplo dado, ele foi aprovado num concurso público, está pedindo a sua substituição, sem problema algum é possível substituí-lo e ele terá direito a uma remuneração proporcional. E destituição? Destituição? Destituição não. Destituição é punição. E se destituição é punição, ele não terá direito, não terá direito a remuneração proporcional. Agora, é evidente, se a destituição é punição, ela deve ser precedida de contraditória e ampla defesa. Se o juízo ou algum credor ou a recuperanda ou o Ministério Público está imputando ao administrador judicial ato ilegal, omissão, dolo, má-fé, inabilidade para o exercício das funções em algum aspecto, deve-se dar a oportunidade para o administrador judicial se defender e demonstrar que aqueles fatos não ocorreram para só após o juiz decidir a respeito dessa questão. Por isso, é muito importante que o juiz instaure um incidente apartado, para não haver confusão e para que se possa permitir de maneira ampla a defesa e o contraditório, a fim de que o juiz possa decidir sobre a destituição do administrador com base nas provas e alegações produzidas nos autos do incidente pelas partes interessadas. Então, destituição é punição. Se é punição, tem que ser precedido de contraditório e ampla defesa. E se é punição e ele foi destituído, não terá direito à remuneração proporcional. E mais, poderá ainda ser condenado ao pagamento de indenização em favor da recuperanda ou daquele que tenha sido eventualmente prejudicado pelo ato ilegal, pelo ato de má-fé. Ok? Tranquilo, então, em relação à diferença entre destituição e substituição? Muito bem. Mais uma informação importante. Impedimentos do administrador judicial. Teve uma das perguntas que foi no sentido de quem é que pode ser o administrador judicial? Falei, olha, preferencialmente pessoa jurídica e tal, respondemos a questão naquele momento, mas complementando agora aquela resposta, são aquelas pessoas idôneas, profissionais, de confiança do juízo, com capacidade técnica e que não sejam impedidos. Existem alguns impedimentos tratados na lei. Quais são esses impedimentos? Primeiro, nos últimos cinco anos, ele não pode ter sido destituído por não ter apresentado ou por ter sido rejeitada a prestação de contas, ou ainda em relação a parentesco. Ele não pode ser parente até terceiro grau, nem pode ser amigo íntimo ou inimigo capital do administrador da empresa, do controlador, dos sócios ou dos representantes da devedora. Ou seja, como auxiliar do juízo, o administrador deve ser imparcial. Assim como ocorre com o magistrado, o magistrado não pode ter relação de amizade ou inimizade com a parte, nem parentesco com a parte. Da mesma forma, o administrador judicial também não pode ser inimigo ou amigo, em alto grau, da recuperanda, da devedora. Também não pode ser parente dos controladores, sócios ou administradores da recuperanda. Esses impedimentos são importantes. Agora, tem um outro impedimento que não está na lei, mas que é evidente. Outro dia, eu vi um caso em que o juiz nomeou como administrador judicial o advogado da própria recuperanda. Ora, como é possível nomear como administrador judicial o advogado da própria recuperanda? A recuperanda será fiscalizada pelo seu próprio advogado? Quer dizer, é alguma coisa absolutamente incompatível. Ok? Parece que nós temos mais uma pergunta, né? Vamos lá. Existe alguma técnica para evitar que os honorários do administrador sejam abusivos? Excelente, excelente pergunta. Técnica para evitar que os honorários sejam abusivos. Na falência, ou melhor, na recuperação, a melhor técnica é fixar um parcelamento de 30 vezes, como a gente já falou, observando razoabilidade, proporcionalidade, valor compatível com o valor de mercado para o desenvolvimento daquelas atividades, com observância do limite legal, mas não necessariamente fixar em 5% do valor. Antes de decidir sobre o valor, o administrador deve, ou o juiz, melhor dizendo, deve permitir que o administrador se manifeste e que a recuperanda e demais interessados também se manifestem, para que ele possa, então, decidir. Essa é uma boa técnica para se evitar arbitramento de valores abusivos. Na falência é que o problema acontece com maior frequência. Por quê? Na falência, o administrador, ele normalmente recebe honorários provisórios, porque não faz sentido que o administrador, sendo um profissional, trabalhe de graça durante 5, 6, 7 anos, até o final da falência, sem receber nada. Então, o juiz, ele fixa honorários provisórios para o administrador. O problema é que, se nada for feito e essa falência durar 7, 8, 10 anos, pode ser que, ao final, todos os ativos dessa falência tenham sido utilizados para pagamento do administrador. O administrador exauriu todos os ativos da massa falida para o pagamento da sua própria remuneração. E isso é absolutamente inadequado. Primeiro, porque existe o limite legal de 5% do ativo realizado. Segundo, porque o processo de falência se presta a pagamento dos credores. Ele não é um fim em si mesmo. Ele não pode se prestar a remunerar apenas aqueles que trabalham no processo de recuperação. Então, para evitar esse tipo de distorção, eu tenho utilizado a seguinte técnica. Eu fixo honorários provisórios por período de 6 meses. E, a cada 6 meses, eu faço uma reanálise desses honorários provisórios em função do trabalho desenvolvido e dos benefícios que o administrador trouxe para a massa falida. Então, administrador, depois de 6 meses, quanto de ativo você arrecadou e realizou em favor da massa? Esse valor compensa o valor que você recebeu como administrador? Ou seja, este valor que você recebeu como honorários provisórios está dentro do limite de 5% do ativo realizado? Sim ou não? Se a resposta for sim, mantém-se aquela remuneração. Se ele mostrar que ele realizou muito mais ativos ainda e que é possível até aumentar um pouquinho a remuneração dele, como um estímulo à sua atividade, aumenta-se um pouquinho. Mas, se ele não realizou ativos e aquele valor recebido está próximo do limite legal, deve ser diminuída essa remuneração ou até mesmo cessada essa remuneração. E se, no próximo período, ele também não produziu e no próximo período ele também não produziu, pode dar em sejo a substituição do administrador judicial ou até destituição do administrador judicial. Então, essa é uma boa técnica para se evitar que, em falências, o valor final dos honorários seja ou se transforme num valor muito alto, num valor abusivo. Ok? Tranquilo? Bom, último tema, responsabilidade civil do administrador judicial. Como eu disse a vocês, o administrador judicial, ele é um profissional e, como todo profissional, ele é responsável pelos atos que ele pratica. Se ele atuar com dolo ou culpa, se ele atuar de maneira a causar prejuízo a recuperanda ou a qualquer agente ou interessado no processo de recuperação, ele poderá ser responsabilizado, isso é o que diz o artigo 32 da lei de recuperação e falências. O artigo 32 é que trata, então, da responsabilidade. Responsabilidade civil aquiliana, ou seja, aquele que, por dolo ou culpa, causar prejuízo a outrem, fica obrigado a indenizá-lo. Ok? Pessoal, vimos, então, as funções do administrador judicial, funções lineares do administrador judicial, funções transversais do administrador judicial, a partir dessa nova perspectiva, dessas novas teorias. Acho que vimos, então, o suficiente sobre esse ator tão importante do processo de recuperação. Agradeço demais a atenção de vocês e espero vocês na continuação do nosso curso, quando continuaremos a tratar de recuperação de empresas. Muito obrigado e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós, saberdireita.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau. Tchau. Tchau.